Vral, rapaziada, uma boa noite pra nós, primeiramente, que saudade de vocês. E aí, Figuinho, você tá bem? Melhor agora. Vral, pra nós, tamo aqui hoje com o Estevam Mil Grau, rapaziada. Tamo com o Herbert Louco. Tava com saudade, chegou no horário novamente. Cheguei cedo, hein? Cheguei no trapo. É, pode puxar mais o microfone, pode puxar o microfone. Aí, ó. Aí, ó. Assim tá suado. Aí você vai passando. Rapaziada, hoje temos... Pode vir, Gui. Pode vir, hoje... Hoje vamos de quatro aqui nesse programa. Hoje vai ser uma resenha de quatro. Quatro, né, Gui? Você gosta de quatro, Gui? Por que o assunto rende? Ei, quatro e frangaçada. Não, Gui, você tá levando já pro outro lado. Eu tô falando algo sério aqui, uma conversa de quatro pessoas. Esse cara tem a mente muito poluída, rapaziada. Você tem a mente poluída, Fifi? Não? Só um pouquinho. É? Suave? Suave. Ô, rapaziada, pra quem não conhece o Estevam... É Estevam ou é Estevam? Estevam. Estevam Mil Grau. Estevam? É. Seu nome é Estevam. Estevam? É, Estevam. Estevam do quê? Não, Estevam do Santos. Do Santos? Ó, aí sim, hein. Você é Santista? Não, Corintiano. Você é Corintiano, Fifi? Salve o Corintian. Você traz pra que time? Eu sou Bambi, São Paulino. São Paulino também, você é São Paulino. Puta, velho. Você é São Paulino mesmo? Sério mesmo? Sou São Paulino! Vai São Paulo! Nossa, velho. Meu Deus do céu. E aí, Gui, e tu? Eu torço pra aquele que ganha. Torço pro time que ganha? Então, qualquer um, se for Corintia, São Paulo, ganha o São Paulo, é São Paulo. Foi. Se for Brasil, América... Tá na goma, na goma o liderança é São Paulino. Eu sou São Paulino também. A Japa é São Paulina também. Eu sou São Paulino também. Então, já era isso aí. Então, rapaziada, mano, primeiramente, queria agradecer a todo mundo que tá ao vivo. Queria agradecer a Pizzaria Família Almeida aí, que tá com nós mais um ano. Daqui a pouco tá chegando umas pizzinhas. Tá com fome, Fifi? Tô um pouco. Você gosta de pizza? Já comeu da Pizzaria Família Almeida? Não, ainda não. Não? Hoje você vai comer, você vai... Parça, não tem como não se apaixonar. Ô, Fifi, fala pra mim uma coisa. E aí, mano? Você tá bem? Família, bem? Então, tô bem. Primeiramente, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde a todo mundo que tá chegando aí. Tô um pouco tímido, primeira vez participando. Fala pertinho, fala pertinho. Tô participando, primeira vez do podcast aí, então... Você nunca fez nenhum podcast? Nenhum, primeiro. Sério? Sério. Quer agradecer essa oportunidade aí. Tô muito feliz. Tô muito junto, mano. Feliz de coração mesmo. Já era pra você ter vindo há muito tempo. Já era pra você ter vindo ano passado, Fifi. Aí não vê e tá tímido agora. Tô tímido, tô tímido. Eu fico assistindo lá do outro lado da tela e hoje está aqui, Valguerra. Mesma fita, pô. Mesma fita, é uma fita. Relaxa, tá tranquilo. É isso mesmo. E fala pra mim uma coisa, mano. Primeiramente eu queria saber qual que é seu apelido. Porque você não colocou apelido no Insta. Normalmente os caras colocam apelido. É o Herbert Louco, Gui Satisfa. Ah, Mil Grau. Mil Grau. Mil Grau. É, Mil Grau. Desde cinco anos atrás. Sério? É. Antes era Estevam do Grau 46. Agora, tipo, depois que eu fui pra uma equipe, aí ficou Mil Grau. Mil Grau. Aí ficou Estevam Mil Grau. E você acha que te ajudou esse quebrado? Porra! Demais. Que quebrada que você é, meu filho? Jardim Peri Alto, Peri. Peri. É do Peri pro mundo. Mas esse Peri é mesmo do Gabriel Jesus? Sim, do Lelê. Ah. Esse Lelê, Gabriel Jesus. Você chegou a ver esses moleques? Sim. Você tem mais uma da minha idade? Minha idade. Viu os moleques crescer lá. É? De pequeno, é uma quebrada. Fui se junto. Caralho, que da hora. E aí, viu os moleques hoje estourando, tu estourado também, né? Na moto, cada um no seu ramo. Satisfatório. É. É satisfatório ver, né? Essa quebrada aí, Jardim Peri, é perto lá do Linqueiras? Sim. Da Marcena, Elisa Maria, tudo... Tudo ali. 5KM, pertinho. Aí lá o Corocom. Então, vai o monstro lá, né? Lá. Final de semana. Quem que é de lá também, que tava aqui conosco todo dia? Cê lembra aqui? Quem que é de lá? É o Falconeri? Falconeri. Falconeri. Falconeri, né? Tem mais outro também que é de lá. O Falconeri só? Pinga Mãe na Vaba. Lá do Peri? Não tem mais um? O Pinga na Mãe Vaba. Que Pinga na Mãe Vaba? Tem mais... Ô, Fifi, você chega a ver esses moleques direto? O Linqueira, o Falconeri. Direto. Você já conhecia do pião andar antes da internet ou não? Antes. Já conhecia de antes, de vista? Antes da internet, já conhecia os moleques tudo. Conheci vocês, todo mundo... Mano, eu vi crescer. Acompanhando lá, sempre... Sério? Sempre fã de todo mundo, do grau. Que da hora. Ô, Fifi, deixa eu falar uma coisa. Quantos anos você tem hoje? Fazer 30, 29 agora. Você tem carinha de novinho? Fazer 30 em abril, dia 9. Tá novo, tá novo, pô. Novo. E os graus? Desde quantos anos você dá uns grauzinhos? Tem uns 5 anos já. 5 anos? É. Então, você tipo assim, antes de... Por exemplo, normalmente os moleques começam a dar grau com 16, 17 anos. Tu começou a andar de maior tarde. Tarde. Não, na verdade, sempre eu andei com os moleques. Desde pequeno, vi os moleques do grau, ia pro retão. Sempre, mano, acompanhei de pequeno, aí eu nunca pensei que eu ia ser o do grau. Aham. Aí agora, tipo, tem um moleque lá na quebrada, que eu era fã dele. Aham. Bocão, G13. E hoje ele é meu fã. Ele parou com o grau e hoje ele é meu fã, tá ligado? Que brisa. Mal da hora, mano. E, ô, Fifi, deixa eu te falar. Você começou a dar grau lá no rodograu? Tem um rodograu lá perto, é isso? Ah, lá tem um rodograu do lado, mas comecei a dar grau no terminal de cargas mesmo. É? Foi na época do terminal, eu morava lá. Todo domingo, sábado, eu tava lá nos treinos. Eu lembro. É. Foi longe que começou tudo, né, mano? A vermelhazinha vermelha. A vermelha, 2015, aquela era a pura. Eu lembro. Você lembra, gente? O que você lembra que saiu do pé dele? Parça, eu lembro, cara, é muito grau, mano. Eu vi uma vez ele no terminal. Só uma vez, mas o resto era só o YouTube. Ô, Fifi, mas você estourou muito com a página, não foi? Foi com a página do Grax. Qual página que foi? Grax SP. Grau e Arte SP Suite do Linqueiras? Então, era a minha e dele, né? É? Como é que aconteceu? Ah, uma história longa, né? Vamos começar do começo? Começa do começo, então. Como é que começou essa página? Tem a noite toda. É, tem a noite toda. E eu queria mandar um... Essa camiseta é do Grax SP? Isso, aqui é do Grax SP. Caralho, que satisfação. A tradicional, a pura, a raiz. Eu comecei a seguir você e o Lincoln por causa dessa página. Sim. Eu também. Tanto um quanto o outro. Eu lembro. Acho que muita gente que tá na... Tem gente que não sabia e tem gente que tá sabendo agora que fala, puta, é verdade. Lembrei. É isso, mano. Conta aí, desde o começo. Então, primeiramente, queria mandar um salve pro pessoal, minhas parcerias. Pode pá? Lógico, Fifi, honra. Ó, até eu coloquei aqui pra não esquecer ninguém. Aham. Parcerias minhas, fechado mesmo. Pode pular, Fifi, com a vontade. É, um doutor pop clinic, que é o doutor Vitor. Opa, ele já fez o sorriso do Cris, fez o sorriso do meu irmão. Satisfa, meu parceiro. Fez o sorriso do meu irmão, do Tito. Ele é monstro. Não, ele ainda vai levar um... Ele abriu a segunda loja. Vai ter que levar o... Olha lá no Tucuruvi, inauguração. É. Só encostar. E aí? Aí, quero... Tem que lançar os dentes nos dentes, pra ficar chave. Bonito. Mas não, Herbert. Faz um clareamento, assim. É, pai, só tô com o Herbert. Eu quero, tipo, o farolzão branco, eu abri pra gatinha já ficar com raia em alma. Então, continuando um salve aqui, ó, rapidão, pro Isaac Matos, Jardim Perique, corta o meu cabelo, moleque, só deixa os sols na régua. Tamo junto, hein, Isaac. Minha parceria Açaí Prime, manda os Açaí pra nós todo final de semana, certo? A Scaramela, que manda uns quadros, ela mandou até um salve pra você, queria mandar uns quadros de presente pra você, pra você entrar em contato com ela. Opa, eu aceito, hein, meu. Passa o contato aí, que eu aceito uma parceria com ela assim, quero um quadro. Meu parceiro Renan, do Lava Camoshate. Só um salve, Renan. Meu parceiro que mexe no meu carro, na manutenção, o Edu Bronques e o Marcelinho. E o Rodrigo, que manda umas peças pra nós do RB Moto Peças. Mandar um salve pros meus filhos, que eu tenho três filhos. Três filhos, meu filho, que satisfação. É, duas meninas, duas meninas e um menino. É a Riane, Stephanie e o Estevan, que é o meu chará. Aham. O molequinha de si, eu acho que já viu ele. É. Aí também mandar um salve pra Mil Grau, a Jéssica, que tá aí, né? Sim. Minha esposa. Lógico. Um beijo. E um salve pros meus parceiros, MC Vídeo e o PQN. O Lucas, Estados Unidos, que tá vendo nós. Aí, Lucas. Salve. Tá lá, os estates vendo nós. Tá lá. O Capri. Moral, hein? Moral, hein? O moleque é monstro, hein? E um salve pro rapaziada da União Mil Grau, que eu vou contar ainda essa parte, que é o Luan, o Felipe. Porra, salve Luan. Salve pro Ariel, pro Bubu. E o Falconeri, que deu um salvinho. Salve pro parceiro. Parceiro também. Da hora. E o Caco, Caco Baixego, o Bubu, o Ariel. É o Caco, Caco, Caco. E é isso. Aproveitando que você tá falando das parcerias, agradece. É a pizza da família Almeida aí. Aí. Quer agradecer aí, ó. Pizzaria Almeida. Família. Mesma fita, mandou pra nós aí, ó. Satisfatório. Chegando como? Cadê a tampa? A tampa? Essa aí, né? Tá estranho isso aí, hein? Obrigado pela pizza, meu parceiro. Representa, hein? Representa. Rapaziada, chame lá. Pizzaria Família Almeida. O logo, a tampa deu ruim lá. Deu ruim. Segue lá, Pizzaria Família. Mandou pra nós aí. Oi, meu parceiro. Suave. Satisfatório. Esse é um doutor pop clínica também. Colocou lá. É? Só jogador caro que sai de lá. Só jogador caro, né? Não é um doutor pop, né? Satisfa. Satisfa. Ô, Pifio, você já tá com muita fome? Ainda não. Não? Tá suave? Quer comer um pedaço? Suave, vamos... Vamos desenrolar? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ó, antes de mais nada, Pifio, quero que você conte toda a história, porque eu gosto dessa página aí. Sim, sim, sim. Eu vou contar do início. Não tem minhas feridades, não, hein? Sim, sim, eu vou contar do início. Mas como é que começou essa parceria aí, mano? Mano, foi assim. Antes de tudo, do Facebook, de Instagram, de YouTube, sempre andei com os moleques, como eu falei. Aí eu nem ligava pro Instagram. Na Gia, pros graus, pro terminal de carga, só pra dar umas treinadas mesmo. Nem existia nenhuma equipe, nada. Aí o meu parceiro ali, o Digo, tá ligado? Me chamou pra me fechar a parceria com a União Mil Graus. Ô, mano, vi que você manda umas fotos lá, manda uns graus. Mandar uma camisa pra você usar lá e divulgar a nós e pá. Na época, nem existia esse negócio de divulgação. Nem sabia. Aí ele me chamou pra me fechar com eles, que era ele, o Felipe Mil Graus, o União Mil Graus, o Felipe Mil Graus, o Luan Mil Graus, o Renan e o Digo. Nós fechamos a equipe, que é o União Mil Graus. Beleza. Aí não tinha página nada, era um grupo. É, era um grupo, grupo no WhatsApp, aí nós começamos a montar a página. Aí nós montamos a página, tacou massa, aí, referente às camisas, tá ligado? Na venda das camisas, deu esse desacerto e tal. Na mesma humildade que eu entrei, eu pedi pra sair, tá ligado? Pra não ficar... Mas isso aí era... Na União Mil Graus. Na União Mil Graus. É, em 2015. Aham. Fechei com os caras, aí não deu certo. Fiquei o quê? Um ano? Um ano, pouco, fechado com os caras. Felizmente, aí não deu certo. Aí eu taquei massa, falei, mano, na mesma humildade que eu entrei, se não passar aí, amizade com todo mundo, nunca mudou até hoje. As portas sempre abertas, né? Sempre, Felipe Mil Graus, mesma fita. Aí, beleza. Aí o que acontece? Não tava dando certo em frente às camisas, eu falei, ah, mano, já que eu sei... Fazer os negócios, sei lá, comprar camisa, sei, meter marcha. Vou fazer minha equipe, né, mano? Tipo, eu trampava de motoboy e o moleque falava, mano, mano, monta o seu bagulho, você vai dar certo e tal. Beleza. Aí eu peguei e montei, fundei. Nessa época, eles já mandavam grauzão? Já mandavam os graus. Terminal de cargas, já nas mídias. No Insta ou no Facebook? No Instagram. Ah, tá. No Instagram e no Facebook também. Era milhão. Nós tínhamos lá na Rua do Grau, que era em Guarulhos. Na época, o pessoal sabe, lá o bicho pegava, Domingão. Você lembra, pai? Rodograu em Guarulhos, que era a famosa Rua do Grau. Mano, o bicho pegava lá. Aí, beleza, aí nós ia pra lá e ia pro terminal de cargas. Era um dos dois. Final de semana nenhum, final de semana nenhum outro. Aí, beleza, como eu já era do grau, não deu certo, não vou ter equipe. Falei, ah, vou montar a minha equipe, né? Aí eu montei o grau. Tipo assim, eu montei, tipo, fundamento. Grau, porque eu gostava, amo o grau. E arte, pra mim, que eu não vejo como um crime, grau é arte. E SP, que é de onde que eu sou, de São Paulo. Beleza, da hora. Eu fundei. Aí eu peguei, chamei o Ricardo Muniz pra fechar comigo, tá ligado? Um salve pro Ricardo Muniz. Aí saia e fica aí. Da hora, todo mundo aí ficou muito trajado. Aí o Ricardo Muniz chamou o Maurício, tá ligado? O Maurício que era um parceiro dele, que ficava também nos graus. Falei, ah, vou chamar um parceirinho que cola com nós. Que é o Linco Daytona. Aí eu chamei ele pra fechar com nós, parceiro. Aí ficou eu, o Ricardo Muniz, o Maurício e o Linco. Aí, beleza. Aí nós ficou... Quem que é esse outro Maurício? Mano, ele... Ele é off de mídia? É, ele tá. Ele tá meio off, tá ligado? Mas ele sempre tá acompanhando. Sempre... Deve estar assistindo. Ah, deve estar assistindo. Vamos junto, Maurício. Maurício. Do grau, moleque, é zica. Mão no chão. É? Satisfa. Ah, não. Aí, beleza. Aí, ficou fechado. Aí, tipo assim, aí nas camisas sempre demoram umas demandas, tá ligado? Aí na primeira remessa, demorou, mano. Tipo, aí o Ricardo Muniz, ele ficou meio chateado e tal. Aí tava começando, ele falou, mano, não quero não. E pá, aí o Maurício já saiu. Aí ficamos eu e o Linco. Fechando mesmo, moleque, mesmo, mano. Mesma fita, ia na minha casa, tá ligado? Na casa dele. Aham. E, mano, da hora o bagulho sempre fluindo. Ele numa... Eu trampava de motoboy. Ele já trampava também na internet. E trampava em vários trampos. Porque ele trampava lá na... Acho que era... Um... É, Telenostra. É, Telenostra. Nessa época, tá ligado? Aí ele passava sempre no meu trampo de motoboy lá. Contava as conquistas. Da hora, ficava feliz e tal. Aí, tipo assim, como ficou corrido pra ele. E corrido pra mim. Nós ficamos uns dois anos, três anos fechados mesmo. Dez a dez, pai. Mesma fita. Aí, como ele tava trampando e eu também. Aí nós ficamos um pouco distantes, tá ligado? Aí teve uma época que... Queria colocar um patrocínio nas camisas. Aí... Falei, ah, vamos colocar nas duas e tal. Eu falei, mano, não, vou colocar só nenhuma. Aí você faz a sua. Falei, ah, não, é uma só, né, a equipe. A equipe é uma só. Aí foi que... Ele não... Tipo assim, eu e ele não chegou a trocar uma ideia, tá ligado? Nem eu xinguei, nem xingou em nada, pai. O que aconteceu, porque eu e ele parou de se falar que todo mundo quer saber, foi porque minha assessoria chamou ele, tá ligado? Aham. E falou pra ele. Aí ele ficou bravo, pai, pum, meteu macho. Aí ele... Aí ele inventou a graia arte. Aham. Tá nela até hoje, né? Mas eu não tenho nada contra ele. Mandar um salve pro Nico Daytona. Tipo assim, só muda o SP, né? Só muda o SP, tá ligado? Aí cada um foi pro seu corre, parça. Mas não teve um... Nem eu, nem eu vi ele pessoalmente, nem ele. Tá ligado? Ele não trocou o Maiteiro até hoje, parça. Foi aberto. É. Mas cada um no seu corre. É, cada um no seu corre, tá ligado? Foi esse o motivo. Mas, mano, nunca tretei com ele. Foi referente a esse bagulho de camisa e tal. Bagulho besteira. Se você for ver, mano. Ele dando uma amizade, tá ligado? Mil graus. Não, mas não pode... E eu desejo tudo de bom pra ele, parça, mano. Da hora. Tenho nada contra ele. Que bom, parça. Dá pra ver que vocês dois, se um tivesse o contrato, um já tava... Não, o nome é meu, pode tirar seu bagulho. Não, cada um... Não, beleza. O meu fica esse, o seu fica sem. Da hora, todo mundo vai entender. Foi isso, mano. Tá ligado? E da hora, mas não... Mas às vezes uma ideia trocada assim, vocês dois, seria mais da hora, né? Então, tipo assim, teve uma vez, tá ligado? Tardezinha do Robôzão lá. Vi ele, porque eu era atração do evento e ele também. Vi ele, fiquei com vontade, tá ligado? Tipo assim... Não, o Lincoln é sua. O Lincoln é a mesma fita, pô. Eu tô ligado, pai. Já tá vindo, pai. Ele não queria falar comigo, tá ligado? Ficar meio pá. Mas, mano... Moleque da hora, admira o trampo dele. Você é louco, o Lincoln é a mesma fita, pô. Não, você tem que trocar uma ideia, você tá doido? E aí, ô Fifi, deixa eu te falar. Hoje em dia, como é que tá sendo... Pra você fazer seus conteúdinhos, você tá indo muito no Rodograu? Você tá fazendo mais com o carro, com a motinha? Sim, parça. É, no momento eu tô com a 160 e o golzinho lá. Top, top. E as manobras e o trem? As manobras, tá fluindo, hein, pai. Onde? Lá no Rodograu? Lá no Rodograu, direto. Então, Rodograu... E você botou ele lá, não? Parça... Não, cachorro. Nunca tromba, parça? Nunca tromba, mano. E aí, tipo... É no mesmo lugar que você tá indo? É, no mesmo lugar, mas... Tipo assim, vai nos horários diferentes, dia diferente. Não, mas é, porra, é no mesmo lugar. No mesmo lugar, é no mesmo lugar, parça. É coincidência, né, parça? É muito... O bolo não vai dar coincidência, calma. Você é louco. Aí vai ser da hora, é. Quando eu voltar, vai voltar, que o dono nem vai grudar mais. É isso mesmo. É isso mesmo. Temos um final de semana que o Ricardo Muniz encostou lá. Aham. Lá no... Onde nós encostamos, no Rodograu. Eu queria que você já caia esse mil, né? Isso. Aí encostou ele e o... Acho que é o Gabriel. Não é que tava com ele. Do Grau também. Aham. Eu encostei lá pra trombar eles, tá ligado? Mas aí na hora que eu cheguei, já tinha ido embora. Porque o sol tava como? Muito. Mano, muito quente, pai. Quem tava nesse dia, tá ligado? Aí eu cheguei lá, mano. Não é que tinha ido embora. No sol, sem sombra. Sem água, né? Que ele não pente água, né? É. E hoje é assim, pai. Tipo, eu tô nas vendas das minhas camisas, tá ligado? Continuei com a equipe que eu fundei. Não, tem que continuar. E foi massa. Mas da hora, parça. Que nós, tá ligado, mano? Eu, é... É louco, o bagulho é louco, parça. O bagulho é... E outra coisa, mano. Você que tem um sonho, parça. Coloca Deus em primeiro lugar, mano. E o resto, deixa ele trampar, mano. E só não desacreditar também, mano. Se você desacreditar de ser, se você desanimar, falar, ah, eu não vou conseguir... Mano, você é o brilho, você tem que acreditar no seu brilho, mano. É o mesmo, né? Você tem que... Tipo, assim, igual eu... Você tem que ser o primeiro, né? A acreditar em você, tipo... Sempre eu acreditei. Sempre eu acreditei. Minha mãe foi pique. Minha mãe e meu pai também, tá ligado? Ela sempre acreditou em mim, mano. E foi eu e ela. Minha batida, tá ligado? Pô, caneta... Primeiramente, boa pra nós. Boa, mano. Você vai me salvar. Você vai me salvar, que eu tô apertado. Você já vai ser caqueiro bom, meu irmão. Ei, ó, mentira, mentira. Mentira. O Éder saiu da caverna dele, mentira. Olha ele aí, ó, um monstro. Um abraço, cara. Tava nos aguardado, né? Não se calama nada. Ei, falha com a coisa aí, ó. Tudo que é... Boa pra nós. Fala chobras, fala macho. Chambra. Chambra do jeito que chambra. Boa pra nós. Quer saber do churrasco pra dar uma pendência aí. Aí, ó. Vamos fazer o churrasquinho, né? O Éder é um chambra do jeito que chambras. É macho, fala aí. Agora, depois, hoje. Agora, depois, hoje. Vamos fazer, anima. Grau, churras. Porque eu cheguei aí, nem carvão tinha mais churrasco. Se não, não fique tranquilo. Um milhão na conta, é só comida pronta. Aí, ó. Vou cair, né? Você tá achando. Você tá trocando dentro do que? Nós tá... Ah, de pergunta. Tá fazendo, rapaz, de pergunta, resposta. Eu perguntei, com mil graus. Chão, rapaz. Nós tá falando dos troca-troca que nós fizemos na infância. Vocês dois? Vocês dois. Não, você é louco? A vivência dos caras. Você é louco? Esse cara é ruim, com os caras. É, rapaz. Aí, ó. Pera, me fala alguma coisa. Não tá tímido, cara. Eu... Só quero o que tá acontecendo. Aí, ó. Não, parceiro, eu tava falando antes de você chegar. Falando que você era a inspiração dele, pá. É a inspiração dele. Espelho, parça. Você tá ligado. Aí, você passou o total, meu mano. Lembra do evento lá. Do evento. O evento lá. Aquele da rua. Você gravou o vídeo lá. Que você falou que o Donas perdeu a linha lá no título. Eu tô falando que eu lembro. Até você tem a roda. Tenho, parça. Eu tava falando desse vídeo, tá ligado? Ele me perguntou, tipo assim, uma... Um evento marcante que ficou na minha memória, pá. Foi aquele dia, tá ligado? Que você... Mano, eu acho que foi o mesmo, parça. Foi no mesmo lugar. Que você tava com a... Com a recepção. Que você tava com a mais famosa. Tu é doido? Tu come aí, tu é... Come. Quebra e manda, pai. Que eu já comi aqui. Quebra e manda. Ele gosta de coca. Teve, parça. Teve, parça. Não, não. A primeira vez que nós estrombou pra dar um terminal. Cara, você... Eu acho que foi a primeira vez que você foi lá. Que eu pedi pra tirar uma foto na vermelhinha e tal. Você é louco. Esse dia foi da hora. Só um pouco da nossa vivência. Então, é isso aí, mano. Eu tava... Eu lembro lá de vocês tudo também. Eu tava lá e... Ele tava lá também. Apareceu na capa do vídeo, parça. É, cara. Eu lembro que eu não, garoto. Ai, eu nem... Pai, nem eu tava lembrando dele. Não, é sério. Eu sou um médico. Ele tava, parça. Todos os eventos eu tava, tá ligado, parça. Todos os eventos. Mas eu vi os caras. Os caras sempre, tá ligado? Tem que ir cheio. Eu falava, mano. Na hora eu... Pai, tá ligado? Cara, é sendo uma humildade. Tá ligado? Eu sempre fiquei no meu peãozinho. Eu acabo olhando os caras. Ele apareceu no meu vídeo aquele dia, tá ligado? E eu nem sabia, parça. Cara, é uma humildade, hein, mano? Chegou lá. E aí, esteveiro? E pá. Você era gordinha, tu lá? Não, tá ligado? Era, só não tinha cabelo na época. Carequinha, mano. Mano, não era gordinha, não, parça. Era mais um pouquinho, mas... Menos... Magrinha, tá ligado? Agora é só pizza. Agora é só Mc Donald. Porra, eu esperava um mês pra comer Mc Donald. Agora é todo dia, já. Então é isso aí. Fale alguma coisa, Reb. Tu não quer falar nada, não? Mano, eu já contei a história. Agora vocês podem perguntar que nós estamos aqui pra responder, tá ligado? Solta a voz, parça. Tô, parça. Macha? Pode parar. Página grátis SP é... Sonho realizado também, tá ligado? Nós não podemos parar. Tem quanto tempo já que vocês mexem lá? Parsa, tem cinco anos. Quatro mil anos que eu, então. É, cinco... Não, vocês é... É, cinco e uns quebrados, quase seis. É. Acho que esse ano faz seis e pouquinho já. Então, tipo assim, eu comecei mesmo a mandar macho porque eu vi a sua página, mano. Me espelhei, espelho mesmo até hoje. Satisfação e o... Tá que massa mesmo. E... Tá, parça. Ah, o pivete? E aí, pivete? Meu pivete, ele é zica. Boa pra nós. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Não, mas eu vou sair mesmo, não. É, fica aí, eu vou ficar aqui, eu vou pegar um banquinho ali já. Aí, ó. Chama. E, tipo assim, a página do Eric também foi um nome marcante, né, mano? Puxou, cotou, raspou, mano. Como que porra? Mas, mas... Mas aí, parça, eu queria saber, tá ligado? Fazer essa pergunta. Por que puxou, cotou, raspou, sei que colocou o nome? Começo, começo é emoção, pai. Nossa. Certo. Aí, ó. Aí, ó. Eu tô aqui porque eu atendi de tudo, parça. Ele era DJ, o Header, parça. Ele era DJ, mano. DJ, mano. DJ, Header, grau. Aí, ó. Só que eu vazia, os caras postavam a música, aí eu, tipo, eu mandei um lequeiro da quebrada, fazer uma vinheta. Cudão, dá um salve, inimigo, na vinheta, parça. Toda a música lançava, eu baixava a música, colocava a música na ponta. Antes de começar a música, já colocava o cara aí, hein, pô. Que é? Se tocava no bairro. Header Glau e seus teclados. Aí puxou, que tu raspou. Mas qual que era o nome que tinha? Era Header? É... 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 Não, era Header dos Tleikado. É... 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 Aí eu tinha essas páginas, que não... Aí toda vez caía, mano. Perdia a página, pá... Então, aí os capéu... Era por causa do tipo de bagulho diretoral? Não, mano. Eu postava umas fotos. Não sei o que acontecia. Tipo, que caía a conta, tá ligado? O Facebook mesmo caiu. Ou seja, só tem você como administrador. A conta caiu, ninguém consegue mais acessar. Nunca mais, pá. Já era. Aí tinha que montar outra. Tem que tomar conta das páginas mais. Aí caiu uma, duas, três, dessas porra de páginas pra mim, não. Eu perdi a mal tempo, tudão. Não tinha que fazer o carro baixando foto de tanto e mexendo, tá ligado? Fui nisso, nisso, até perder tudo de vez, mano. Falei, mano, não vou mexer mais com páginas, não quero mais... Eu baixava a música do dia de viver lá, e gostava, foda. Aí começou a descargar de roubar a vida. Eu falei, cara, mano, lá tá dando certo. O belo do dia, se comprar um boné, ele falou, não, vou montar alguém. Falei, mano, vou montar a página, para que eu disse, puta, tudão. Aí você ficou pensando nesse nome, hein? Nós quem, nós quem? O Vini, o Vini, mil graus. Era um dia de muita chuva, viada. Um salve para o Vini, seu irmão. Salve, meu parceiro. Salve para o Vini, meu parceiro, agora. Você é um pescoço, tá igual você. Ele é zica, ele é zica.